Neste vídeo eu vou mostrar para você as novidades que o Zuckerberg, o dono da bagaça toda, WhatsApp, Facebook e Instagram, liberou para a gente que usa Windows ou MacOS. Então, a grande novidade é essa agora, que você pode utilizar o WhatsApp Beta no seu Windows ou no seu computador com MacOS instalado e você vai receber as atualizações e novidades do mundo do WhatsApp Beta. E agora você terá a opção também de conectar o seu WhatsApp usando o mesmo número em até 4 dispositivos diferentes. E a novidade também é que o WhatsApp vai liberar o arquivo, o aplicativo para você instalar aí no seu iPad ou também no seu tablet. Então é bem legal, já estou aqui com o WhatsApp Beta instalado no meu MacOS para você realizar a instalação é bem simples, vou deixar o link no primeiro comentário fixado e lá tem a opção de você instalar a versão para Windows e também a versão para MacOS, que no caso é esse arquivo aqui, DMG. Não precisa você fazer mais nada, apenas realizar a instalação. E aqui nós já temos as configurações e a novidade é que ele começou aqui na versão 2.2133.1 do WhatsApp Beta. Você vai receber as atualizações direto no aplicativo. Entrando aqui em preferências tem a opção de notificações, sons, notificações na área de trabalho ou desativar aqui as notificações, todas as notificações. Depois nós temos aqui a opção de segurança, onde mostra aquela informação, aquela notificação de segurança, de criptografia ponta a ponta do WhatsApp. O tema para você selecionar em modo automático, escuro ou claro. papel de parede nas conversas, olha que você vai tocando aqui e ele já vai mudando as cores aqui do fundo. Então tem a opção de você selecionar aqui os fundos, bem bacana também. Temos aqui os contatos bloqueados, configurações na área de trabalho, iniciar o WhatsApp ao fazer login. Ou seja, quando você reiniciar ou ligar o seu computador, automaticamente o WhatsApp será inicializado. Aqui são alguns atalhos de teclado para você sair dominando aí o seu WhatsApp, o seu aplicativo, seja ele no Windows ou no MacOS. E por enquanto é isso aí, temos aqui a opção de ajuda, onde também ele informa a versão aqui, 2.2133.1. E aqui nós temos algumas opções, onde fale conosco, central de ajuda, licenças, termos e política de privacidade. Beleza? Então, isso aqui foi um vídeo do canal Tony Junior Tech, espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com os amigos, inscreva-se no canal, tamo junto, valeu, fui!